Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia aos meus amigos e minhas amigas do Vida Imigrante de um Brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos. Por cá, seu amigo Romulo Cássio. E hoje, estamos subindo sentido Holanda. Bora lá! Começa, a partir de agora, mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Estamos na Nacional 5, na Bélgica, subindo sentido Dordresch, na Holanda, onde iremos descarregar. Estou carregado, estou leve, estou com 16 toneladas de molas, molas de suspensão. Aquela mola que vai ali ao entorno ali do amortecedor do veículo. Estou carregado com 16 toneladas daquelas molas. Deve ser alguma indústria de fundição, alguma coisa. Então, vamos deixar esse material lá e depois carregar novamente, não sei para onde. No futuro, só Deus pertence. Então, vocês vão curtir comigo aí, um trechinho. Há uns tempos atrás, eu passava muito por aqui. Então, agora... Para a despedida, estamos subindo novamente. Depois eu explico a despedida. Agora estamos com uma temperatura de 7 graus. Ontem peguei neve. E hoje, provavelmente, aqui para cima, geralmente, o clima é assim o ano todo, né? No verão, o sol costuma parecer uma pontinha, assim, bem tímido. Mas nunca que é aquele sol. Não é o nosso sol. Nem parece que é o mesmo sol, né? Mas, aqui o clima é cinzento. Eu perdi esses países cinzas de países dos zumbis. A Inglaterra puxa o carro, né? Então, vá me acompanhando aí. Se gostar do vídeo, dê o like. Você que está chegando agora, já sabe, né? Se inscreva. Me ajude o canal a crescer. Aqui na Bélgica, nós temos um problema muito sério, que é com relação às áreas de descanso. Áreas de serviço. Tem algumas, e não é lá tantas também. E as áreas de descanso, que são aquelas áreas que a gente para somente para poder fazer pausa, ou não tem bomba de combustível, não tem estrutura nenhuma. Aqui tem algumas nas nacionais. Eu tive que dormir ali numa área que eu custei a achar. Tensei que nem fosse encontrar, porque hoje a BES não estava achando. E áreas, assim, totalmente sem estrutura. Terra batida, e como o clima é sempre molhado, a terra batida vira terra molhada, vira barro. Então, o negócio aqui é meio trash. Banheiro, nem pensar. Então, a Bélgica, que dita as regras para a Europa, deixa bastante a desejar com relação aí às áreas de descanso à beira da estrada. E olha que são eles que ditam as regras, hein? Vamos dizer, santo de casa não faz milagre, né? Nas autopistas, tem as áreas de serviço, que são as áreas completas, né? Como o homem de combustível e tudo mais. O banheiro para tomar banho é pago. Aqui na Bélgica e na Holanda também eu nunca parei nessas áreas para tomar banho, porque eu sabia que teria dificuldade. Mas a gente vai levando, né? A gente vai empurrando com a barriga, o dia que dá. Aí, quando eu volto para a França, é o mesmo que está entrando no paraíso. Tem barriga, tem tudo. Estrutura francesa, estou cansado de dizer isso aqui, né? Tem que ter fora de série. Olha aí, clima cinza. Tem que ligar o farol de nebrina, farol de nebrina e tudo mais, porque o negócio é complicado, complicado. Dá para você ver quase nada. Nós estamos numa nacional, que é a 5. Então, você... É uma estrada, assim... É uma estrada boa, né? Tem alguns... Alguns defeitos da pista. Se você pegar... Alguns trechos aí do interior, chega a ser pior que no Brasil. Já peguei. É buraco de um lado, buraco do outro. Mas, do interiorzão mesmo, é complicado. A vantagem é que são bem iluminadas. Vocês podem ver aí os postos de luz. Funcionam, tá? Todos funcionam. Então, tem uma grande metragem aí na estrada com iluminação. Quase que, aí, uns 70% do país todo é iluminado, tem iluminação nas autoestradas. Ou melhor, nas estradas, né? E não é só nas auto-pistas que tem iluminação, não. Nas nacionais também tem alguma coisa. Estamos passando por uma área rural. Cheio das vaquinhas que dá vontade de morder. E eu, até hoje, estou devendo o vídeo das vaquinhas para vocês, né? Sempre falo dessas vaquinhas. O pessoal me manda e-mail, me manda perguntas falando das vaquinhas que dá vontade de morder. Eu fiz um vídeo aí em Portugal, que mostravam os bezerrinhos e tal, mas ainda não é como os daqui. Os daqui são redondos. Vocês não fazem ideia. Mas teremos tempo. Teremos tempo de fazer isso aí. A hora que começar o inverno mesmo. O inverno já começou, mas ainda não está com a força total. Isso aqui vai estar tudo branco. Tem vídeo aí no canal, quando eu passei por aqui das outras vezes. Foi no inverno. Era só gelo na pista. Vídeos mais antigos aí, de um ano, um ano e meio atrás. Tem imagem de tudo isso aqui com gelo. Não é legal não, viu? Eu não gosto não. Olha só isso, pessoal. Não dá para enxergar nada. Aí a tensão tem que ser redobrada. A minha forma de trabalhar é a seguinte. Se eu estou em uma área de risco, que para mim eu considero área de risco, o meu estômago doeu, é área de risco. Portanto, para mim. Se as placas estão indicando 70 quilômetros, eu ando a 60, 65. Nunca que ando no limite da placa ali. Tudo bem que a placa, o pessoal vai falar, a placa foi elaborada por engenheiros, especialistas, e tudo mais, mas eu confio mais no meu senso de, como eu diria, no meu senso de proteção, de defensiva. Eu confio mais em mim. Nunca que eu vou estar acima daquele limite circulado ali daquela placa. Isso aí, jamais, jamais. Nunca aconteceu isso. No plano até pode acontecer, mas em áreas de perigo, áreas de risco, eu não coloco nem a minha vida e nem a do próximo em situação de perigo. como se diz, o seguro morreu de velho, né? Então, nessa parte de eu vou morrer sem dentes. Segurança é tudo na estrada. Estrada sem segurança, nada a ver. Então, quando eu estou no trecho, a estrada pode ser ótima, pode ser maravilhosa, larga. Apareceu uma descida íngreme, uma descida bem reforçada, e uma placa dizendo 60 quilômetros, pode ter certeza absoluta que eu vou andar 50. É sempre 10, 15 a menos. Se não for mais. Se tiver mais carros na pista, aí eu tenho que andar no mínimo da estrada, né? Porque também não posso exagerar. Mas é sempre assim. Nunca causei, nunca tive acidente na estrada com relação a batidas, a sinistros, com relação a machucar alguém. Nunca, nunca. Já tive aí, foi perda de freio, né? Mas que não foi, não foi causado por mim, nem a perda do freio. É... Mas fora isso, nada. Várias cidadinhas minúsculas. Várias cidadinhas minúsculas. Várias cidadinhas minúsculas. Okay. Vamos lá. O asfalto é bem deficiente, cheio de emendas mal feitas. Lembrando que estamos em uma nacional. Nós vamos passar daqui a 27 quilômetros em uma bomba de combustível para abastecer. Depois seguimos, seguimos sentido a Holanda. Essa bomba de combustível está precisamente naquela região que eu tive o problema há um tempo atrás, ano passado. Antoérpia é a região da Bélgica mais preconceituosa da Europa. Segundo o meu próprio amigo Ivens, que é nativo, que é belga, ele disse que a região é preconceituosa até com os próprios belgas, que são de outras regiões do país. Então, imagina com um imigrante, né? Quem está no canal há mais tempo, viu aí nos vídeos atrás, o título do vídeo é Antoérpia. Antoérpia. Eu tive que passar um final de semana lá na porta do porto, simplesmente porque o imbecil do atendente não fez nenhuma questão em observar o que eu estava dizendo para ele. Simplesmente por isso. Mas, são águas passadas, ora lá porque o futuro tem coisas boas, coisas ruins a gente esquece.